Fiquei muito feliz na hora que me convidou para apresentar um pouco sobre fotoquímica, para complementar os seminários anteriores e a entrevista do professor Etervino. Infelizmente, a fotoquímica é uma área pouco abordada em sala de aula. Inclusive, aqui na graduação, poucas vezes que a gente tem o contato direto com o conceito básico de fotoquímica. A gente tem uma noção bem geral, mas aprofundar no conceito, na definição, nessa aplicação de fotoquímica, infelizmente, pouco abordado. Então, estou aqui meio que um resumo bem grande, justamente mostrando os conceitos, os fundamentos de fotoquímica e algumas aplicações de emissão de luz, principalmente fluorescência e fosforescência. Então, para começar, gostaria de mostrar esta foto aqui, que, segundo a literatura, corresponde às primeiras reações fotoquímicas conduzidas. foram perfeitas para o professor Ciamani, de Bolônia, na Itália. Ele colocava no Instituto de Química, no balcão do Instituto, colocar frascos contendo misturas reacionais sob incidência de luz solar. Então, a luz do sol atingia aquele material e facilitava a transformação química, reduções, oxidações, adições nucleofílicas, adições de aromáticos, ou, enfim, uma série de reações que ele fazia, aproveitando justamente como fonte alternativa de energia, o sol. Certamente foram relatadas explosões, claro, porque não tinha um controle de temperatura, de pressão. Então, mas, assim, muito legal, ele realmente mostrando, já da época de 57, mostrando como o sol pode ser utilizado como fonte de energia. Então, a fotoquímica orgânica da quinição, geralmente se aplica a modificações induzidas pela interação da luz com a matéria. Então, a luz tem essa interação com a matéria e leva a uma transformação na estrutura molecular daquela matéria. Portanto, a luz sempre será um reagente. Que interessante! A gente faz uma reação A mais B dando produto C, agora A mais luz dando aquele produto derivado daquela transformação fotoquímica. E segundo a IUPAC, a definição da fotoquímica é o seguinte, esquece um ramo da química que relaciona justamente esses efeitos químicos com a luz, que a luz tem esse efeito químico na luz. No entanto, a gente sabe que existem situações onde a luz tem interação com a matéria e não há transformação química. A estrutura não sofre modificação, tem um efeito de alteração para o material, mas no final, aquele material é igualzinho como era antes da interação com a luz. Então, é importante definir o conceito de fotoquímica e fotofísica dando uma definição mais abrangente, mais total. Então, a fotoquímica molecular seria a ciência relacionada com a descrição de processos físicos e químicos induzidos pela produção de luz. Então, tanto físico quanto químico, que também a gente está envolvido na área de fotoquímica. A gente vê fotoquímica, ela relaciona com a transformação química, mas nem sempre acontece isso, conforme eu vou mostrar em alguns exemplos. A reação fotoquímica, a reação clássica é feita de um reator, chama-se reator de imersão, é uma lâmpada de mercúrio, ela é colocada aqui, dentro. O sistema reacional, ele fica aqui do lado de fora, fica aqui, e aqui fica a lâmpada. Aqui acontece a reação fotoquímica. Mas tem um problema. A lâmpada de mercúrio, ela esquenta muito, o aquecimento é muito grande. Então, para evitar a contribuição térmica da reação, é necessário passar um fluido de resfriamento para diminuir a temperatura e favorecer a reação fotoquímica. Porque, imagina, tem uma transformação química, aí fica na dúvida, a reação aconteceu por causa da temperatura ou por causa dos fótons. Então, é necessário diminuir a temperatura para favorecer aquele efeito fotoquímico próprio. Estes reatores aqui são comerciais, ficam na faixa de 34 mil reais. Chama-se de batelada, numa escala maior, você prepara e o produto da reação, ele permanece ali o tempo inteiro. Aqui reatores da indústria farmacéutica, também utilizam essa tecnologia para preparar medicamentos ou fármacos via mecanismos fotoquímicos. Porque, em muitas situações, uma reação térmica, ela não consegue favorecer aquele produto. Mas, quando você passa de térmico para fotoquímico, aqui as reações impossíveis termicamente se tornam possíveis via efeito fotoquímico. Outro tipo de reação, conhecida como reação de fluxo contínuo. Agora, tem um reator, uma serpentina, o reagente atravessa naquela serpentina até sair aqui no final daquele reator. a lâmpada é colocada no meio e aqui também. Aqui está mais ou menos a foto do reator e o reator de fluxo contínuo. Aqui entra a mistura reacional, ela vai atravessar o material e aqui coletado finalmente. A lâmpada fica aqui, vem no meio. Este tipo de reação fotoquímica tem muitas vantagens em relação à batelada anterior. Reparem que aqui no anterior, o produto da reação, ele permanece aqui o tempo inteiro. mas tem produtos que uma vez formados, eles sofrem fotodegradação. Eles continuam ali e degradam. Portanto, o rendimento da reação, a eficiência do processo diminui. Ok. Para evitar esse problema, fluxo contínuo, não tem problema não. Porque repare, aqui entra, tem a reação química e o produto, ele abandona o reator evitando os problemas de fotodegradação. porém, o custo é muito elevado, na faixa de 200 mil reais do reator. Faça de 34 mil para 200 mil reais. Na promoção, porque tem mais caro saindo. Ok. O que você vai assumir aqui o sistema, tem uma mistura reacional, tem uma bomba peristáltica que ele vai colocar um fluxo definido, você consegue definir o fluxo aqui, tantos ml por minuto, dentro do reator, e acaba coletando o material. Caso a reação aconteça em sua totalidade, é possível, então, pegar esta mistura e colocar de novo dentro do reator. Tem uma conversão cada vez maior daquele produto desejado. Ok. Reações fotoquímicas, então, tem modificação estrutural. Uma reação fotoquímica importante é dada na iterícia neonatal. de ter falado, de ter conhecido. Esta doença que se dá nas crianças, principalmente, que fica com a cor da pele amarela. Isso se deve ao cumulo de uma substância conhecida como virilubina. Esta substância aqui se associa a danos cerebrais e ao retardo mental. Então, a criança acaba acumulando essa substância no organismo, não consegue eliminar pela urina, pelas fezes, e acaba levando a esses transtornos em caso de retardo mental. A estrutura da virilubina está aqui, a estrutura molecular, só que dentro do organismo, a conformação preferencial é esta aqui. Repare que a molécula se dobra e coloca os grupos hidrofílicos no interior da molécula. E os grupos hidrofóbicos ficam na periferia. Como ficam na periferia, é impossível eliminar através da urina ou através das fezes. Ela se fica acumulando. Então, para evitar, para melhorar, no caso, resolver este problema, se utiliza uma reação fotoquímica. Então, aqui é colocada sob radiação com luz azul, que é onde a molécula absorbe. E aqui tem uma isomerização de essa ligação dupla. Repare, se faz a radiação, absorve luz e essa ligação dupla aqui, ela isomeriza. Na hora que isomeriza, agora os grupos hidrofílicos ficam expostos, agora são capazes de fazer a ligação de urina com a água e facilmente eliminada do organismo. Aí a criança volta a ser bonitinha com aquela pele legal. Certo? Chama-se de fotoisomerização, uma isomerização catalisada por luz. A luz que está favorecendo esse processo de transformação química. Fotofísica, então, o estado inicial idêntico ao estado final. Não tem transformação ou modificação estrutural da molécula. Exemplo clássico, o pireno. Sistemas poliaromáticos, eles são altamente fluorescentes. Daqui a pouco vamos mostrar o que é fluorescência para conseguir relacionar. Então, se pegar o pireno e fazer uma irradiação com fótons de 300 nanômetros, esse sistema vai apresentar uma emissão de luz violeta. Violeta ali. E o retorno para o estado fundamental volta a chegar no pireno. Então, repare, estado inicial, estado final. Aconteceu a emissão de luz, mas esse sistema pode pegar o fóton e fazer o ciclo, continuando ali aquele processo de absorção e emissão de luz. também fotofísica pode, de fato, acontecer uma reação química. Mas, de novo, o estado inicial deve ser idêntico ao estado final. No meio do caminho acontece uma reação química. Na hora que ele volta, se restabelece a estrutura inicial. Exemplo aqui de transferência protônica entre a molecular no estado excitado conhecida como esse PIT. Processo de transferência de hidrogênio aqui, que seria o ácido, aqui seria a base, acontece aqui no estado excitado a reação de transferência de hidrogênio, ele vem parar aqui, reparem, uma tautomerização, depois retorno para o estado fundamental, chegando na estrutura inicial. Então, acontece uma reação química, sim, mas o retorno para o estado inicial corresponde justamente ao estado final. Não teve modificação final na sua totalidade. Ok. Este artigo aqui é bem interessante, se tiver interesse, pode pegar referência da química que era educativa, mostra justamente isso, porque os objetos são como são, aparecem daquela forma. Mostra um pouco da parte teórica envolvida de absorção de luz e de emissão. A importância da fotoquímica, a gente meio que avalia por número de publicações ou por encontros que se fazem em reuniões. Na casa de fotoquímica, tem dois encontros, que é o LBH New e o Elafote. Aqui estão os encontros que foram realizados, um ano e o local. No Rio de Janeiro, em 1986, foi realizado o primeiro LBH New. E a partir dali, muitas parcerias, muitas pesquisas foram realmente incrementadas a partir da reunião de vários grupos de pesquisas envolvidos com fotoquímica. Então, a importância de mostrar isso aí. A fotoquímica orgânica, como toda a área, é interdisciplinária. Pode ser associada com físico-química orgânica, com espectroscopia molecular, com química orgânica sintética, inorgânica, supermolecular, enfim, há várias áreas e tem uma aplicação muito grande. Então, desde os começos da história, quando as primeiras reações fotoquímicas que foram reportadas na literatura, houve um crescimento muito grande em relação a entender o processo de fotoquímica e como consigo aplicar aquele processo em pro da humanidade. Alguns fotoquímicos importantes, aqui, o italiano, que fez aquela reação lá no balcão, está aqui, o Foster, que deu uma teoria de transferência de energia a longa distância, enfim, tem vários... E, destacar aqui o porte, o Prêmio Nobel, aqui, mais um Nobel, e aqui mais um Nobel. Então, a fotoquímica, pelo menos quatro Prêmios Nobel, ele já deu em relação a técnicas espectroscópicas e análise de reações cada vez mais rápidas. Eu fiz aqui uma pesquisa bem rápida, nos escopos, com uma base de dados, mostrando quantas publicações já foram feitas nos últimos 17 anos. Está aqui o número de anos de publicação, 2018-2017, e o número de artigos que foram publicados nessa área, alguma coisa está relacionada com fotoquímica. Reparem, aqui fica aí na faixa de 2.300 os artigos, mais ou menos, publicados ao longo de cada ano. As sub-áreas desses artigos, reparem aqui, artigos publicados e as áreas onde a fotoquímica foi aplicada. Exatamente, a química tem a maior contribuição, cerca de 23 mil artigos, bioquímica, enfim, materiais, medicina. Então, reparem, a abrangência da fotoquímica, não fica só restringida para a química, tem umas áreas que se associam para entender e aplicar o conceito de fotoquímica orgânica. Os países que mais publicam, na frente, Estados Unidos, tratando de 11 mil artigos, o Brasil aparece aqui no finalzinho com 715 artigos durante os últimos 17 anos. A gente pode pensar, são poucos artigos, são, só que no Brasil são poucos grupos de fotoquímica. Se compararmos, por exemplo, com o grupo de química orgânica, grupo de bioquímica, então, assim, seria meio gruseiro comparar um grupo de fotoquímica orgânica com um grupo de orgânica. Certamente, são menores o grupo de pesquisa aqui envolvidos na área de fotoquímica. Então, esse número aqui é bem razoável durante esse período de 17 anos. E, como a professora Cláudia falou no começo, o professor Nicodem, um dos pioneiros tanto da fotoquímica quanto da pós-graduação aqui no Brasil. O professor aqui, ele é aposentado, agora está fazendo gradação em teologia, lá na PUC, de uma habilidade enorme. Ele chegou aqui no Brasil em 1979, um programa de cooperação entre o CNPq e a Academia de Ciência dos Estados Unidos. Tem aqui uma contribuição muito grande na fotoquímica e na pós-graduação aqui no Brasil. O laboratório dele, justamente, recebeu o nome em homenagem dele, de fotoquímica David Ernst Nicodem, que fica aqui no Instituto de Química. Realmente, a gente fez essa homenagem pela contribuição, certamente, não só aqui no Rio de Janeiro, como também no Brasil inteiro. Ok. Também tem um artigo da Química Nova, muito interessante, mostrando a história da fotoquímica aqui no Brasil. Todas as contribuições foram feitas pelo professor Kina, também pro americano, que chegou aqui no Brasil na época do professor Nicodem. Se tiver interesse, aqui está a referência do artigo, para ir baixar e dar uma lida. O artigo histórico, desde a utilização de Urucum, aquele pigmento Urucum pelos síndios, ele descobriu que, além de funcionar como repelente, também funcionava como protetor solar. Então, repare, lá atrás, você teria esse conceito de corante com luz solar. Ok? Também bem bacana aqui, mostrando todo o desenvolvimento da fotoquímica aqui no Brasil, principalmente a parte histórica relacionada com a fotoquímica. Ok. Então, para entender a fotoquímica, certamente, a gente deve começar pelo princípio, que é o que? Que é o processo de absorção de luz. Tudo começa a absorção de luz, absorve luz do material e, a partir dali, acontecem processos fotoquímicos ou fotofísicos. Ok? Então, como todos me conhecem, o espectro litromagnético, ele é dividido em várias regiões, várias faixas, de onda de rádio, micro-ondas, passa pela parte visível aqui do espectro, que é o que nossos olhos conseguem enxergar, ultravioleta, rádio-x e radiograva. Cada comprimento de onda, que a gente chama aqui, que é a distância do vale para o vale, aqui, tem a associada uma energia. Então, cada faixa do espectro tem uma energia associada e um comprimento de onda também. Ok? O espectro visível, aqui no caso, vai na faixa do violeta, do subvioleta até o vermelho. As cores do espectro litromagnético na região visível do espectro. no caso, corresponde, ultravioleta, as fotos de maior energia que são capazes de quebrar ligações químicas. Ok? A caixa do infravermelho próximo, aqui do vermelho, corresponde às fotos de menor energia que simplesmente levam à vibração da ligação química. Não consegue quebrar a ligação, mas consegue favorecer vibrações moleculares. Ok? Aqui está a cor associada para cada comprimento de onda, o comprimento de onda de cada cor e a energia para cada uma dessas cores do espectro na região visível. Ok? Ok. Então, a interação luz-matéria principalmente pode ser via espalhamento, ok? Ou via absorção de luz. Mas respeito à absorção de luz, a molécula se encontra em uma situação onde absorve o fóton, tem um ganho de energia e tem uma situação de estado excitado, chama-se de estado excitado, estado fundamental, tem a interação com luz e vai para um estado excitado que a partir dali acontecem os processos fotoquímicos. Dentre eles, os mais interessantes são os de fotoluminiscência, emissão de luz via por fótons, isso é fluorescência ou fosforescência. Outros processos de emissão de luz são etoluminiscência, termoluminiscência, quimiluminiscência e bioluminiscência. Os processos aqui embaixo não têm inicialmente absorção de luz. Para diferenciar, o fotoluminiscente tem absorção seguida de emissão. Então, aqui embaixo, os quatro aqui, não têm absorção de emissão de luz. A energia que eles adquirem é via reação química, reação biológica, enfim, não tem processo de absorção de luz. Vou mostrar na frente um pouquinho essa diferença entre fluorescência, fosforescência e processos que não envolvem a absorção inicial de fótons. Então, está com a absorvida, certamente, quando a gente enxerga nos nossos olhos, a cor dos objetos, preto, azul, branco, vermelho, enfim, também se deve à luz que é refletida pelo material. Então, se uma luz branca está chegando no material, uma parte da luz será absorvida, outra parte será refletida. O que é refletido no material vai chegar nos nossos olhos, que vai interpretar nos cones ou bastones, vai dar o sino no cérebro e vai dar aquela cor característica do material. Repare que a cor não é uma propriedade do objeto, é uma propriedade da luz que interage com a matéria. Colocar um negócio azul, apagar a luz, ele fica preto. Então, a garrafa não é azul, é a interação que tem a luz com o material. Então, a cor é um conceito subjetivo. Se você enxerga o azul, de repente, você enxerga o verde, de repente, um azul claro, o soma escuro. Então, depende dessa interação. Então, essa luz refletida é justamente o que vai dar aquela cor ao material característico. Por exemplo, pegar um material vermelho e incidir luz monocromática, ou seja, luz de um comprimento de onda, luz vermelha. Aquela luz não será absorvida, ela vai chegar no material, será refletida e vai chegar nos nossos olhos, que vai interpretar como um material vermelho. Ok. Pegamos luz policromática, como luz branca, luz branca, aquela que tem todas as cores do espectro visível. Então, uma luz vai ser absorvida e apenas a luz amarela vai ser refletida. Chegando só a luz amarela, ele vai enxergar aquele material como sendo amarelo. Se pegarmos um material azul, esta garrafa aqui, esta latinha aqui, e raiarmos com luz verde, repare, nenhuma luz será absorvida e, portanto, nenhuma luz será refletida. Então, aquele material que é azul, quando colocou luz verde, ele será enxergado como preto, porque nenhuma luz está chegando no nosso olho. Ok? Certamente, aquele material, inicialmente era azul, mas ele torna preto. Então, experimento muito bacana, tá? Você fez na sala de aula, que pega uma caixa, caixa de papelão, você pode até pintar com tinta spray, você pinta de preto, e na parte superior, você faz uns furos, uns furinhos, e coloca lâmpadas de diferentes cores, lâmpadas comerciais, lâmpadas azul, lâmpadas vermelhas, tá? E dentro da caixa você está colocando objetos coloridos e vai ligando lâmpadas de cores diferentes. Então, o aluno meio que entende, caramba, a relação de luz absorvida e luz refletida. A ver se o material azul dentro da caixa com luz verde, por exemplo, ficam preto. Por quê? Devido a interação que tem a luz com a matéria, ok? O processo de emissão de luz. Então, esse processo a gente utiliza, chama de disco de cores, tá? Que é bem simples. Se o material é vermelho, tá? É porque ele absorbe no verde. Se ele é verde, é porque absorbe na região do vermelho, sempre na direção oposta. Se o material é laranja, é porque ele absorbe no azul e vai refletir as outras cores do espectro. Uma luz, uma parte será absorvida, outra parte será refletida. Aqui o comprimento de onda de cada faixa, de cada região do espectro, a cor da luz absorvida e a cor visualizada, que corresponde à luz refletida pelo material. Então, um pouco mais do conceito de teoria, de como acontece essa absorção, a gente registra o que se conhece como um espectro de absorção. A molécula vai absorver uma luz e o equipamento vai enxergar via um espectro. O espectro é bem simples, aqui tem um gráfico bidimensional, nesta dimensão tem o comprimento de onda que foi absorvido e o coeficiente que se deve e a probabilidade daquele material absorver aquele comprimento de onda específico. Quanto mais intenso aquela banda de absorção, maior é a probabilidade daquele material absorver aquela cor específica. a gente coloca aqui um espectro de absorção de uma molécula. Repare, o espectro da luz que foi absorvida. Uma parte dela foi refletida, mas o equipamento registra a luz que foi absorvida. Ok? E repare que cada banda aqui corresponde a uma transição eletrônica. Claro, a interação de luz com matéria vai levar os elétrons orbitais de uma situação do estado fundamental para um estado excitado. Ok? A gente então utiliza diagrama de energia onde coloca os estados eletrônicos do estado fundamental e do estado excitado. Cada estado eletrônico tem associado um estado vibracional que no caso vibração a zero, um, dois e três. O estado singlete excitado também vai ter o estado zero, um, dois e três. Então, cada transição eletrônica percebe aqui de zero a zero de maior energia, desculpa, de zero a três de maior energia está aqui, maior energia, a banda zero a zero de menor energia, zero, zero para zero. Então, quanto maior o gap entre o estado fundamental e o estado excitado, maior será a energia associada àquele fóton. Quanto maior a energia, menor o comprimento de onda de acordo com a equação de Planck. Ok? Então, a gente utiliza diagramas de energia potencial justamente é isso. aqui está o estado fundamental, a molécula de estação fundamental, ela tem uma interação com a luz e ela vai para um estado de maior energia, conhecido como estado excitado. Estado fundamental e estado excitado, então, cada transição eletrônica vai dar uma banda no espectro de absorção. E para entender, para racionalizar esses conceitos, utilizamos o diagrama de Perrin-Jablonsky. É bem simples. Ele vai colocar aqui os estados eletrônicos com níveis vibracionais associados, C0, C1, C2, para cima, maior energia, ok? E as transições que acontecem tanto na absorção quanto na emissão. Repare, a molécula que está no estado fundamental, ela tem uma porção de luz, ela vai para o estado excitado, mas ela aqui, ela fica nervosa, ela quer retornar para o estado fundamental, concorda? então tem mecanismo de desativação e um deles será a emissão de luz via fluorescência ou fosforescência para ela retornar de novo para o estado fundamental, ok? Então esse diagrama mostra justamente isso. Importante ressaltar é que o espectro de emissão, seja fluorescência ou fosforescência, ele sempre aparece numa energia menor em relação ao espectro de absorção, está vendo? Aqui seria menor lambda, maior lambda, tá? Repare, tem uma absorção e tem emissão de fluorescência e emissão de fosforescência. Isso se deve ao seguinte, independente da excitação, por exemplo, se uma molécula aqui, tá? Tira um fóton que leva a molécula do estado S2, aqui, tá? A molécula por mecanismo térmico, ela vai ter um decaimento, tá? Ela vai perder energia termicamente até chegar aqui. E a partir daqui ela faz agora a emissão de luz. Então sempre, repare, a gente faz sempre a reação química ou ali estuda, fluorescência em solução. Então a gente tem a molécula e tem molécula de solvente, certo? Solvatando aquela espécie. Então a molécula que está excitada fica para ela fácil transferir a energia para o solvente, para as moléculas vizinhas que seriam o solvente. Então parte da energia é perdida termicamente, tá? E outra parte é dada na forma de emissão de luz. Por isso a emissão de fluorescência e fosforescência sempre aparecem, tá? os comprimentos maiores em relação à absorção. Vou aproveitar aqui, dá para começar um pouquinho de emissão de luz sobre fluorescência e fosforescência. E se diz, assim, muita literatura comenta que a fluorescência corresponde à emissão de luz na faixa de nanosegundos, enquanto a fosforescência acontece na faixa de microsegundos e segundos, tá? Essa definição é um pouco incompleta, tá? Porque se conhecem casos de fluorescência com o tempo de fosforescência e fosforescência com o tempo de fluorescência. Então, a definição mais completa de emissão de luz de fluorescência é aquela que tem manutenção do spin. O que é isso? Do estado cinglete, esse é um para o estado cinglete fundamental. O spin se manteve tanto na absorção quanto na emissão, ok? Já na fosforescência, repare, o sistema agora está no triplete. Então, do cinglete ele tem um cruzamento para o triplete e a partir do triplete tem uma emissão de luz para o cinglete. Então, a fosforescência tem inversão do spin do triplete para o cinglete, enquanto do cinglete ele volta para o cinglete com a emissão de luz, ok? algumas soluções coloridas para mostrar também uma diferença em relação ao tempo de vida. Aqui tem um sustante conhecido como fluoresceína, fluoresceína, a gente vai entender o nome de fluoresceína e fluorescência, né? Tem um curante conhecido como rodamina, muito lindo, está vendo? Ok? E aqui tem detergente, detergente que a gente compra lá para os pratos. Não dá para ver que está muito claro, mas ele é meio violeta. Repara o seguinte, se eu colocar o material com luz, tem interação com o material com luz, ele vai então para o estado citado, ok? E a luz que estou enxergando aqui, esta luz laranja, é a luz que está sendo emitida, tá? Ele foi citado e está devolvendo luz na cor laranja. Repare, luz 395 nanômetros, tá? E está emitindo no laranja, em 600 nanômetros, sempre é menor energia em relação à luz de excitação. Outra coisa, repare aqui, estou enxergando, se eu tirar a lâmpada, a iluminação, a emissão para, ela parou. Por quê? Porque é um processo muito rápido, lembra? Tem manutenção de spin, do singlete para o singlete, um processo permitido. Então, a mecânica quântica, ela meio que correlaciona transições permitidas e transições proibidas. Permitidas, singlete e singlete, proibidas, triplete e singlete. Então, como é permitido, acontece muito rápido. Ok? Agora, fosforescência. Fosforescência seria uma transição proibida pela mecânica quântica. Então, o material permanece mais tempo no estado excitado, porque para descer para o estado fundamental é mais complicado. Vou ver aqui o meu relógio, o ponteiro, vou ver aqui uma radiação aqui, ok? Na hora que eu tiro, ele continua fosforecendo. Está vendo? Se consegue iluminar mais por baixo, eu vou poder enxergar melhor. Não, pode subir, mas... É... Pode aqui, aqui. Só para poder tentar mostrar aqui, isso. Ok, olha. O ponteiro do relógio tem um material fosforescente, fiz a radiação, eu tiro a lâmpada e continua emitindo luz. Está vendo? Fosforescência. Então, o tempo de vida é maior. Por quê? Porque o decaimento do tripartipo-singlete é proibido. Então, nós ficamos pensando difícil de ser. Ficamos tempo lá no estado citado. Ok? Não sei se vai dar para ver. Aqui, experimento legal aqui. Está aqui o material floresceína, tá? Floresceína, esse material aqui que floresce verde. Se tem como apagar um pouquinho... Então... tem algum jeito de... ou só de... Ah, peraí, peraí. Aqui, aqui. Consegui. Aqui. Está vendo? Estou aqui o experimento ao vivo, direto aqui para a televisão, né? Porque a câmera vai te contar agora que se não... Eu não consigo enxergar. Não, foi, foi, foi. Obrigado, professor. Está bom. colocar o material fluorescente, tá? Uma lâmpada ultravioleta, uma lanterna no caso. Repare, se eu tirar a irraiação, a emissão para, né? Continua então o material ultimamente fluorescente, né? Florescei. Qualquer. Beleza. Material fluorescente. Na roupa, olha só minha roupa como floresce. As médias, entendeu? A gente vai entender porque daqui a pouco esse conceito de emissão de luz a partir do estado singlete. Para próximo. Acho que conseguiu... Acho que é aqui. É, rola. Tá bom. Então, esta tabela aqui, ela que resume justamente os tempos, a escala de tempo de cada processo. Absorção, emissão, fluorescência, fosforescência e cada um dos processos, tá? Que acontecem desde a absorção até o retorno para o estado fundamental. Reparem que é um processo fotofísico, tá? Não teve transformação química. Aqui continua tendo fluoresceína, tá em solução, mas ela continua a estrutura molecular, continua intata. Ok. Efeito da conjugação, né? Sistemas conjugados, tá? Eles geralmente deslocam o espectro de absorção para regiões de menor energia, tá? Aqui é o caso de polienos, tá? Aqui está variando o número de unidades etilenos, reparem. À medida que aumenta a cadeia, a conjugação do material, o comprimento de onda da absorção desloca mais para o vermelho, tá? Reparem. 6, 7, 8. Tá? Então é maior. Por quê? Porque esta energia agora entre o homo e o lomo, estado fundamental, começa a diminuir. Começa a diminuir, agora o gap é menor, menor a energia necessária para favorecer essa transição eletrônica. Ok? Exemplo clássico, o beta-caroteno, que é laranja. É laranja, a gente entende, né? Da cenoura, tá? Que é um polieno, né? Atamente conjugado, tá? E como ele é laranja, ele vai absorver justamente na região azul do espectro. absorvendo azul, emite, reflete a luz da lante. Ok? Ok. Alguns solventes, tá? Que a gente utiliza na hora de fazer o experimento, o solvente também apresenta a torção. Por exemplo, se você experimenta em acetona, tá? Tem um material, um sólido, solubiliza na acetona. A acetona, que o solvente da solução, ele vai absorver até 329. E só vai deixar passar luz acima de 329. Então, se quiser informação do meu material abaixo de 329, tem que trocar o solvente. Porque o solvente, ele vai absorver aquela luz e não vai deixar chegar luz no material de interesse. Então, importante também, o solvente, tá? Onde se faz o experimento. Cada solvente vai ter uma faixa de absorção e acima daquela faixa ele vai deixar passar luz que a gente vai registrar no espectro de absorção. Professor, uma pergunta que tem a ver com o trabalho que eu faço no Colégio do Segundo. A gente está tentando desenvolver a dinta de canetinha, a dinta de quadro branco, através de extração de produtos naturales. Um deles, inclusive, é o extrato da cenoura. E nós, para tentar facilitar essa extração, fizemos o uso de vários solventes. E é exatamente o que acontece. Quando a gente faz uma extração com água, a extração tem uma coloração, até um pouco de dificuldade por causa da polaridade do beta-caroteno. E já usamos com acetona e já usamos com etanol também. E há uma mudança de cor da solução emitida. Eu nunca tinha... A gente pensava que era alguma mudança que o solvente pudesse fazer na molécula. Faz. Porque que é... Emissora, né? Mas não, é uma influência do conjunto solvente, que é que só muda isso. Exatamente. O que acontece? No meio do solvente, está vendo aqui, coloquei a acetona, o espectro pontilhado, e a acetona água, ele está mais para o azul. O que acontece? A gente tem o estado fundamental, o estado excitado. O solvente, ele vai solvatar os dois estados. Tem uma solvatação aqui e aqui. Se o estado fundamental for mais polar do que o estado excitado, a solvatação aqui será mais eficiente. Aqui, solvata, ele vai diminuir e vai agora levar o gap para maior energia. Se o estado excitado for mais polar do que o estado fundamental, a solvatação aqui será mais eficiente. Ele vai agora diminuir, agora o landa será maior, vai mais para o vermelho. Então, depende justamente da propriedade química. Dependendo. Fica, fica, fica. E um pouco da cor, entendeu? Tanto na porção, a gente também deve entender na emissão, no caso também. Não é feito. Depende da solvatação diferencial dos dois estados. Se aqui for mais polar ou aqui mais polar. Ele vai separar ou vai aproximar os orbitais para fazer aquela transição eletrônica. Ok? Então, o solvente é fundamental no preço de solvatação, de estabilização de cada estado presente. Aproveitando a tua pergunta, por exemplo, se a gente pegar uma fibra ótica, uma fibra ótica, uma fibra óptica, pegar o marcatesto, a gente sabe que ele floresce. O material presente no marcatesto tem uma emissão verde, muito bonito. O que acontece? Se pegar, esse material e botar na ponta da fibra ótica, aqui, por exemplo, tem uma marcação aqui. É, você baixa aqui, ou aqui? Ok. Vou colocar aqui na ponta. Acho que eu coloquei. Tá? Ele pode funcionar como indicador de pH. Porque, dependendo da situação, da solvatação, dependendo do médio, do pH, a emissão pode aumentar ou pode diminuir. Então, tem situações que você pode pegar, por exemplo, uma lanterna no celular para fazer a excitação. Aqui a lanterna no celular vai enxergar a emissão do material. Na hora que você mergulhe em uma solução contendo uma base, por exemplo, ou um ácido, a emissão pode variar. Pode ir para o vermelho, pode ir para o azul, pode até suprimir completamente a emissão. Tanto a fluorescência, tem essa aplicação muito legal, como o sensor de pH utilizando uma lanterna de celular. Não é necessário utilizar uma luz ultravioleta. Uma luz amarela, ou branca, ou celular, é suficiente para fazer a excitação e facilitar esse processo de emissão de luz a partir desse material. Ok? Ok, gente. Então, a molécula chegou no estado excitado, né? E para retornar para o estado fundamental, ela tem vários caminhos de desativação. Ok? Mais processos para devolver à luz, ok? O excesso de energia que ela tem. Pode ser, então, uma reação química, tá? Utiliza aqui a energia de excitação para transformar uma reação química, no caso. Formação de complexos, transferência de prótons, de elétrons, segurança conformacional, enfim. Pode ser, então, via fluorescência, pode ir para o triplete, fazer fosforescência, enfim, tem uma série de caminhos para retornar para o estado fundamental. O que vai definir qual caminho preferencial vai ser a constante de velocidade associada a cada processo. Tem situações que a fluorescência está favorecida, a molécula vai para aquele caminho. As situações que, no caso, a fluorescência favorece, ela vai, então, cruzar para o triplete e, a partir dali, fazer a missão de luz. Nem sempre o caminho é o mais rápido ou melhor. Por exemplo, você está aqui, no fundão, e quer ir lá para o centro. Você pode pegar a linha vermelha, a parte da linha amarela, a linha do Brasil, uma delas será a melhor. Não significa que seja mais rápida. Concorda? Então, a molécula, certamente, é definir uma constante de velocidade para cada processo, aquele favorecido, certamente, será o preferencial. a luminescência molecular, que é o processo de emissão de luz, emissão de luz, via fluorescência, fluorescência, quimiluminescência. A gente conhece, no caso de sistemas bioluminescentes, no caso de vagalume, no caso aqui do polvo, na água viva, enfim, materiais que, ao serem irradiados com luz, eles devolvem em um comprimento de onda diferente. a gente tem luminescência e bioluminescência, que são diferentes de fotoluminescência. A gente vai abordar daqui a pouco cada processo para entender como que acontece essa emissão de luz a partir de um estado citado. Agora, como chegou lá em cima, tem dois caminhos, ou via absorção de luz, ou via reação química. No caso de reação química, corresponde à bioluminescência. No caso de absorção de luz, corresponde à fotoluminescência. luminescência molecular, justamente a emissão de luz associada ao decaimento das espécies a partir de algum estado citado. Geralmente acontece a partir do estado EC1, os ingleses de EC1, mas tem exceções de sistemas que emitem luz a partir de estados superiores, do EC2, do EC3. Então, são conhecidos dois tipos de emissão por incandescência e por luminescência. Incandescência, a gente sabe, no caso de que as lâmpadas incandescentes, que via absorção térmica, por exemplo, quando se esquenta a lâmpada, ele emite luz. O sol, o próprio sol, via reação química, acontece a posição de emissão de luz. No caso de luminescência, eu vou focar mais sobre fluorescência e fosforescência, que são as principais características de materiais emissores de luz. Aqui a fluorescência é da aragonita, daqui o mineral, repare aqui, o material branco, você irradia com luz ultravioleta, ela emite na parte roxa, violeta ali do espectro, tintas fosforescentes, como eu mostrei agora, mais tempo de emissão de luz devido à proibição do retorno para o estado fundamental. Então, inicialmente, acontece a absorção, a pro estado excitada, e a partir dali acontece o processo de emissão de luz via fluorescência. aqui o sistema está mostrando as moléculas orgânicas, também tem verde, tem verde, e esta molécula aqui um pouco maior tem uma emissão branca, então a emissão branca significa que ele emite um espectro completo, um espectro visível, luz branca, aqui vai no verde, vai no verde, agora vai na região branca. Os grupos que auxiliam na emissão de luz são conhecidos como fluoróforos, fluoróforos, derivados de fluorescência, os grupos que auxiliam na absorção de luz se chamam de cromóforos, cromóforos para a absorção, fluoróforos para a fluorescência. Um pouquinho da história da fluorescência, segundo o relato da literatura, as primeiras informações de fluorescência se debiam aos aztecas, os aztecas utilizavam a infusão de uma árvore e utilizavam para tratamento de doenças de rim, infeções urinárias. E um missionário, o Bernardino, franciscano, ele visitou o México e viu que aqueles índios, aqueles povos indígenas, no caso, utilizavam aquele material e ficavam surpresos também na hora que o material era irradiado com luz solar. Ele pegava a infusão do material, quando colocavam a luz solar, tinha uma emissão de luz azul. Então, se acreditava também que aquela emissão de luz era só com a delce, o delce que estava utilizando para curar aquela doença urinária. Inicialmente, se pensou que o material responsável pela emissão de luz foi esta molécula aqui, que se chamava matralina. Matralina foi uma homenagem à palavra azteca matlale, que significa azul. Que tinha como madeira de rim. esta molécula aqui era responsável pela emissão de luz na medida que fazia extração em meio a poço. Também, o Monardi descreveu realmente essa característica particular daquela madeira. Exatamente na Europa, o interesse para aquele material, até chegar um ponto que todo mundo utilizava na Europa e acabou. Sumiu da literatura essa informação. durante um tempo se perdeu obviamente a origem botânica daquele material. Interessante, essa madeira também era utilizada para preparar cálice, cálice de madeira. E era utilizada como controle de qualidade. Repare, como era uma madeira tão nobre na época, utilizada para tratamento de doenças urinárias, todo mundo queria comprar. Essa madeira se tornou muito cara. e o teste rápido para saber se era a madeira verdadeira era colocar água, água fervente, água quente dentro da copa do cais e colocando a luz do sol. Se tinha emissão azul, realmente aquela madeira correspondia à árvore que correspondia ao material de matlatina. Porque tinha muitos mercadores que comercializavam a madeira ou realmente não era madeira. O teste rápido era colocar água quente e colocar no sol. Realmente corresponde à madeira que você está me vendendo. então somente se acreditou que essa molécula aqui era responsável pela emissão de luz. Só que em 2009 o Ulisses Acunha, um pesquisador espanhol, realmente demonstrou que a matlatina dessa molécula aqui realmente não existe na árvore. Ela se forma durante o processo de extração do material. O que existe na árvore corresponde à coatilina B dessa molécula aqui que era um processo de ciclização durante a extração para formar o material fluorescente. A matlatina até se encontra na árvore mas uma quantidade muito pequena ela se forma durante o processo de extração daquele material. E foi até surpresa que ficou tantos anos acreditando que essa molécula que estava presente não. Então na introdução do artigo ele disse que a questão é isso. Caramba, tanto tempo e ninguém reparou isso. É interessante como a ciência às vezes fica meio que acredita que abandona fazer esse questionamento para investigar realmente é isso aqui que está falando para ter curiosidade química. A história do pau-brasil certamente a professora Cláudia deve conhecer muito mais vermelho do que eu com brasilina e brasileína e aqui a discussão o nome do Brasil realmente se deve aquela madeira de brasileína o material vermelho presente neste árvore aqui. Então esta cor atribuída a brasileína que realmente tem um produto de oxidação. Então a brasileína que está presente na árvore ela sofreu oxidação na hora que fica exposta com oxigênio do ar ela sofreu oxidação para dar este material brasileína de cor vermelha. Então aqui o espetro de absorção da brasilina e o espetro de absorção da brasileína. Interessante a brasilina é um material fluorescente enquanto a brasileína não floresce. Tem uma mudança de cor mas tem uma supressão da fluorescência. Ok? Então material azul e material vermelho. Então justamente o que acontece neste processo de oxidação aqui repare que é como se fosse um sistema mais conjugado. Lembra lá atrás que falei do beta-caroteno? Quanto mais conjugado mais colorido. Olha que aqui tem um carbono CP3 que esse carbono aqui ele impede a conjugação dos dois anéis. Na hora que está a oxidação agora a conjugação aconteceu ali no sistema todo. Está vendo? Conjugou aqui o sistema agora o espetro de absorção vai estar na parte vermelha. Ok? essa reação chama de quimio seletiva só acontece neste hidroxílio aqui. Principalmente é um sistema que vai permitir a conjugação do outro anéis. Ok? o caso da florida também interessante porque na época do século XVIII muitos minerais eram conhecidos como falsos. Por exemplo a machista falsa aquela que tinha uma variedade violeta tinha uma missão violeta amarela que sabia que não era amatista chamava de amatista falso. O topaz do falso tinha uma variedade amarela tinha uma missão amarela rubi falso era tudo falso tudo falso falso a gente sabia que não era material mas assimilhava ao material verdadeiro. Então a florida realmente é o fruto de cálcio impuro tem uma missão de luz verde interessante o material puro ele não floresce é a impureza presente na florida que dá aquela cor característica da missão então o latifluere devia a fase fusão e em 1819 se encontrou uma florida muito pura chamada de verde superior dura flor aqui na região do Reino Unido foi encontrada e se deu somente o nome de dura flor está vendo parece tipo uma esmeralda chamada de esmeralda falsa uma esmeralda mas não era esmeralda ok e a florida tem uma característica muito interessante conhecida como descruísmo que acontece para que aqui está o material se aqui está a sombra aqui está a luz nessa direção concordam? aqui está a sombra então na parte que fica exposta a luz tem uma emissão azul a parte que não fica exposta tem uma emissão verde então tem uma emissão dual que chama descruísmo da florida quando colocar a semente sobre o ultravioleta ela fica toda nesta cor mas tem duas cores na porção que levam àquele processo de emissão essas duas cores que devem às impurezas o samário dos mais daquela cor azul enquanto o europeu dois mais desculpa a verde é do samário e o azul é do europeu dos mais impurezas presentes no mineral que dá aquele descruísmo das duas cores a clorofila também descoberta tem um material altamente conjugado contendo esse núcleo de porfirina material que tem uma absorção aqui tem uma emissão aqui nesta região é importante a gente faz o espectro de absorção o espectro de emissão tem uma comparação entre o máximo de absorção e o máximo de emissão quanto maior esta diferença aqui a maior diferença significa que a estrutura molecular do estado fundamental é muito diferente do estado citado quanto maior a conformação de geometria maior será a separação entre a absorção e a emissão lá na frente foi chamado de delocamento de estoques entre o máximo de absorção e o máximo de emissão então a clorofila certamente dá uma emissão vermelha quando se radia com luz ultravioleta por exemplo pegar o o azeite extra virgem aqui o galo não é propaganda só achei a foto se você pegar o azeite extra virgem e fazer irradiação com luz ultravioleta ele se transforma em ketchup repara ele fica vermelho certo justamente o que você deve as azeitonas carregam aquela clorofila mas com o tempo o azeite se pegar luz ele começa a degradar se você acompanha aquele vermelho intenso vai ficando rosa e vai perdendo aquela emissão devido a degradação da clorofila devido por causa da luz solar água tônica todo mundo conhece água tônica pode ser também tem uma emissão muito legal devido a presença de uma molécula que conhecia como quinina quinina ou quinino que é a estrutura que está aqui que é a cor azul que é a cor azul da água tônica é legal mas é muito amargo não fica legal então o quinino que vai dar aquela cor azul característica repare estou erraiando com luz de 395 nanômetros está emitindo em 450 nanômetros sempre com menor energia em relação à luz de excitação depois o Hertz realmente que viu essa emissão de luz a partir da água tônica chamava de dispersão epípica no caso e o Stokes que chamava de o pai da fluorescência realmente que deu interpretação adequada e está acontecendo enquanto as pessoas falavam o cientista falava que se devia a uma dispersão de luz está acontecendo estou aqui falando não de dispersão se trata de uma emissão de luz repare isso foi em 1852 este é o conceito certo da emissão de luz a partir da fluorescência realmente isso é o pai da fluorescência realmente contribuiu muito para isso então ele falou realmente acunhou o termo fluorescência em referência a fluorita a fluorospar que era verde aquela emissão de luz que deu aquela terno de fluorescência a partir dali certamente o termo fluorescência foi utilizado até hoje aqui o experimento que ele fez também com uma solução de quinina utilizou uma janela como filtro a luz solar a janela só deixava passar luz acima de 400 vai filtrar os 400 uma taça de vinho amarelo e conseguiu enxergar a luz que era emitida pelo material tem um filtro aqui e um filtro aqui repare isso foi 1852 os equipamentos de fluorescência funcionam assim ele tem um monocromador de excitação e um monocromador de emissão repare e o sininho tem um material que seria a nossa cubeta tem um monocromador que vai monocromar a luz da lâmpada e tem um monocromador que vai monocromar a luz que foi emitida que vai chegar no detetor repare isso é muito simples o que deu realmente uma janela muito grande para entender e estudar o conceito de fluorescência de forma análoga a torção associa a cada banda aqui a emissão também acontece igual a partir do estado citado é o retorno para o estado fundamental então cada transição eletrônica vai dar origem a uma banda de emissão da mesma forma que uma transição eletrônica vai dar uma banda no espectro de absorção espectro de absorção e espectro de emissão ok quando a gente faz uma reação química uma reação química A mais B para dar C a gente utiliza o rendimento químico 80% de rendimento 50% de rendimento em fotoquímica a gente falou lá atrás que a luz funciona como reagente lembra? tem A mais luz vai dar produto C então não tem como utilizar o rendimento químico para a gente a gente utiliza o rendimento quântico o que é isso? o número de moléculas que sofreram naquele processo específico e o número de moléculas que absorveram luz por exemplo tem uma molécula aqui dá para ela 50 fótons dá 50 fótons ela vai absorver 50 fótons ela vai para o estado excitado ok e o retorno ela pode emitir 50 fótons também então o rendimento quântico é de 100% se emitir 30, 40 vai ser menor do que 100% então a gente utiliza o rendimento quântico justamente porque a luz é um dos reagentes presentes na reação ok também define como a somatória das constantes daquele específico constante de fluorescência sobre a somatória de todas as constantes que desativam o estado excitado fluorescência cruzamento transferência de elétron enfim aqui os materiais florescentes estruturas para cada material aplicações da fluorescência são várias tem livros tem livros completos mostrando a aplicação de fluorescência mostrando mais importantes entre eles bem curioso foi um 5.87 que foi utilizado fluorescência para saber toda a conexão que tinha dois rios o rio Danúbio e o rio Reno então foi colocado o material aqui em cima foram 10 quilos 10 quilos de material colocado no rio e acompanharam a fluorescência em todos os pontos ali onde o rio era exposto na luz solar se foi colocado aqui se analisava a luz lá daqui a 10 quilômetros e via lá que o sol chegava na fluorescência e florescia então por aqui está passando o rio continua então queriam mapear realmente mapear os dois rios fazer as conexões que ele tinha aquele material aqui só funcionou mas colocaram muito material de fluorescência lá no ambiente então até que ponto você sacrifica uma coisa para ganhar outra as conexões do rio Reno e Danúbio naquele ponto florescência das bananas por fluorescência você consegue acompanhar o amadurecimento delas tá para aqui bananas verdes aqui tem uma missão fraca bananas amarelas tem uma missão mais intensa tá tanto as folhas também da bananeira dependendo da cor tá associa também uma emissão de luz tá com o tempo essa emissão ela vai diminuindo por quê porque o material presente aqui tá na banana começa a degradar começa a degradar tem uma fragmentação tem uma fragmentação tem moléculas menos conjugadas menos conjugadas emissão vai pro comprimento de onda menor de novo esse artigo foi aqui em 2008 os autores perguntam por que só até agora alguém descobriu porque a banana floresce a casca de banana floresce é o que é muito interessante o Turro que tá aqui o Nicolas Turro fez aqueles fotoquímicos sem destaque que eu mostrei lá atrás um dos principais culturões na área de fotoquímica orgânica aqui o material começa a degradar com o dia de amacinamento da banana tá verde ela começa chega a um ponto máximo de emissão e começa a degradar porque a banana começa a ficar cada vez menor acontece uma fragmentação da molécula e a emissão da luz começa a diminuir também tudo conhece a marcação de notas isso consiga com os fragmentos moleculares exatamente são os bichos que estão por aí que identificam o que aquilo não está a condição de não é interessante muito legal marcação de notas a gente conhece né são colocando as notas como para sinal de alteração no caso saem orgânicos que florescem quando se irradia com luz ultravioleta no caso dos euros tá é colocado euro euro não foi à toa porque europio florescem vermelha então nas casas das estrelinhas você deve a presença de site de europio 3 na nota de erro realmente foi proposital branqueadores ópticos uma das propagandas que eles comerciais na televisão branco mais branco a roupa mais branca só tem um branco só tem um branco né a roupa pode estar suja mas está branca né então pode estar cheirosa mas está branca não é importante né isso deve a presença de subranqueadores só que são moléculas realmente elas têm uma absorção a partir ultravioleta e emite no azul emite no azul no solo enxerga aquela cor como mais branca principalmente material florescente não trouxe detergente mas se pegar um detalhante em pó em pó normal e fazer irradiação ele fica aquele azul intenso inclusive da roupa né que eu mostrei agora tá já lavei uma vez a minha blusa ou reparem se você deve o branqueador óptico presente no material né ok uma gratificação também das proteínas verdes florescentes todo mundo conhece né extremamente importante o desenvolvimento de mecanismos de sistemas biológicos é uma proteína que foi isolada desta água viva tá e ela tem uma emissão verde as proteínas conhecidas né antes de 2008 né desculpa 78 né então aqui acho que é 78 tem uma emissão no azul tá então uma proteína que floresce verde certamente chamou atenção ok essa proteína se deve a este fluoróforo aqui tá que é um recíduo presente tá proteína de cromóforo e aquele que é responsável pela missão de luz porque é importante isso aqui tá essa proteína ela foi então o gene que produz aquela proteína ele foi codificado e expressado em diferentes bichinhos né até o gato florescente foi colocado ali no bichinho tá importante para estudar por exemplo mecanismos tá de conformação de proteínas mecanismos de por exemplo na doença como é que a replicação acontece tanto é que este prêmio tá esta descoberta rendeu o prêmio de química aos três pesquisadores tá mas pelo desenvolvimento tá e a descoberta desta proteína verde florescente tem também revisões livros completos mostrados como foi desenvolvimento tá desde a descoberta da proteína até as aplicações principalmente em bioquímica né levo 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 depois a gente abriu na semana nacional de ciência e tecnologia na no alemão no porto alemão numa escola pública fazendo experimento do PH do planeta e ele foi lá fazer esse experimento pra gente por ele que eu moro e dei com vocês quando ele chegou lá a gente foi numa escola que era bem próximo ao povo daqueles aquela que teve aquele ó aquele ó o azul escuro ele ficou surpreso que ele não conseguia quando a gente olhou pra ele ele tava chorando legal ficou muito emocionado depois ele viu encher a cara pra lá é assim ele foi uma experiência muito bonita ele é um homem muito sensível uma pessoa muito sensível não isso foi ele é um homem com certeza mas ele veio mas ele fez miséria no Brasil ficou super interessado e aí ele gostou dos vídeos e as duas que ele fez ao longo da vida legal 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 também florescente utiliza como sensório de cátio sensório de metade presente por exemplo rejetos industriais embebidas aqui no caso essa molécula aqui daquilo em mina ela é seletiva para complexar com alumínio ela começa a que alumina essa estrutura aqui e repare a molécula antes de complexar ela não floresce assim floresce baixo verde na hora que complexa com alumínio a emissão passa de verde fraco para um amarelo intenso aqui o espetro aqui ó aqui está a molécula tá e aqui está a emissão na hora que complexa com alumínio então na hora que complexa com alumínio a estrutura molecular muda ela fica mais rígida se é mais rígida se comporta como um poliaromático o poliaromático realmente tem a fluorescência aumentada por causa da rígidez molecular como não tem rotação da molécula não tem como desativar via rotação química o único caminho de desativar o estado citado seria emissão de luz com fluorescência tanto óleo nu no caso de cobre fica azul e com alumínio a emissão fica amarela também o que tem um comportamento dual complexa com alumínio muda de cor complexa com com cobre muda de cor e com alumínio muda a emissão de luz bioluminescência a gente sabe a natureza é muito perfeita a gente sabe está cheio de exemplos de bichinhos que conseguem atrás da reação química emitir luz seja para pregação para sobrevivência como atraente sexual enfim é um mecanismo que utiliza para sobreviver o caso do vagalúmen um dos primeiros sistemas estudados a bioluminescência justamente se conhece como luz fria a gente chama de luz quente e luz fria luz fria porque lembra aqui não acontece absorção de luz a molécula chega no estado excitado via transferência de calor e energia da reação química não tem absorção para ter emissão ela já chega aqui em cima devido a reação química que foi colocada no estado excitado a partir daqui então ela faz retorno para o estado fundamental emitindo luz então ocorre em organismos com bactérias fungos enfim e principalmente no ambiente marinho aqui no Brasil é o país com o maior número de animais bioluminescentes em torno de 23% se eu me engano é a contribuição que tem o Brasil para a floresta caso do oceano em seres vivos luminiscentes então bioluminescência é emissão de luz a partir de organismos vivos no caso do mar do oceano a gente sabe que tem várias várias regiões dependendo da profundidade presente ali e tem uma região onde a luz do sol não consegue chegar fica muito escura em outras regiões aqui por exemplo a luz não consegue chegar então os animais ao longo da evolução desenvolveram mecanismos para sobreviver para criar a própria luz que não conseguia chegar você pode pensar ah mas era muito fácil porque se emitiam o que estava aqui embaixo não foi para cima era mais fácil se foi para cima ele ia se depredar tá uma forma de meio de sobreviver ele foi lá para o fundo que era mais tranquilo tá e que é um mecanismo de sobrevivência via luminiscência ok esta foto aqui muito bacana tem um camarão tá que utiliza um material bioluminescente tá para afastar os predadores presentes no caso esta luz aqui que é emitida e a reação química consegue mesmo deixar cego o peixe no caso o peixe feio né esse peixe cego consegue então escapar daquela situação tem um vídeo no youtube que se tem interesse procura lá da National Geographic bioluminiscência muito bacana cinco minutos então esses camarógrafos foram com câmera lá no oceano à noite você registrou um monte de efeito luminiscente de água viva de peixe enfim de medusas muito legal tem que se tem interesse procurar lá no youtube aqui foram os primeiros experimentos de bioluminiscência você conhecia aqui os vagalúmeros emissões de luz olha que legal o Rafael Rafael Dubois ele quis estudar entre um pouco esse conceito de bioluminiscência o que que acontecia a gente pegou uma série de vagalúmeros cortou a parte inferior do vagalúmero a parte que está emitindo luz e fez dois experimentos um usando água quente o outro água fria primeiro caso aqui água fria colocou material tá e ele via que quando eu fazia irradiação desculpa quando eu fazia a mistura né continua emitindo luz fala ok água fria não altera o processo de emissão de luz é isso quando eu colocava água quente tá ele via que a emissão parava aqui a pessoa de bioluminiscente ele ia acessar ela suprimia a emissão ele falava que alguma coisa aqui com o calor estava sendo alterada ok beleza quando ele colocava o que sobrou aqui o que sobrou aqui misturava de novo se restaurava aquela bioluminiscência então aqui certamente um componente que sobrou segundo componente era necessário para favorecer aquela bioluminiscência e daí certamente se sabe que a proteína aqui a proteína responsável é que a luz de ferase ela degrada com a temperatura ela perde a função exatamente não conseguia catalisar a reação isso ok aqui uma foto eu acho um pouco triste né olha só o professor aqui o William ele pegou 15 mil vagalúmeros e fez uma extração de 9 miligramas de luciferina a espécie responsável pela emissão de luz tá 15 mil vagalúmeros para 9 miligramas tá então realmente foi o que chama de montanha de vagalúmer né montanha aqui presente para conseguir extrair o material puro de forma cristalina os vagalúmeros comemoraram aqui ó quando foi reportada a síntese total do material tá então via química agora é preparado para o material maior claro necessário né atingir o organismo vivo né então foi em 63 a síntese total da luciferina da presente no vagalúmero aqui está o mecanismo tá de biolumensência como é que acontece o processo de emissão de luz a partir da luciferina da luciferina do lucifer que se chama de anjo da luz né então a luciferina chama de D repare que o enantiômero que tem o grupo ácido para frente o enantiômero com o grupo ácido para trás não funciona é curioso então a natureza é perfeita se o enantiômero vai encaixar na proteína vai fazer o papel para emitir luz o segundo enantiômero ele não consegue acoplar aquela proteína não tem como acontecer o processo vai ter uma chave fechadura uma chave encaixa no cadeado uma fechadura certinha outra chave não vai encaixar ok então essa reação acontece na presença do ATP que é a fonte de energia do processo e do oxigênio molecular presente no ar inicialmente forma aqui um éster a partir daqui tem uma ciclização para a formação de um peróxido está aqui clássico da gente formação de peróxido ligação O uma ligação muito fraca então quando uma ligação fraca quebra para formar ligações fortes como carbonila você libera muita energia aquela energia liberar é suficiente para levar a molécula para o estado excitado a partir daqui acontece a emissão de luz então repara isso aqui seria o produto da reação inicialmente ele é formado no estado excitado e a partir daqui ele retorna para o estado fundamental emitindo luz aquela luz presente no vagalume tem vários cérebro mostrando importantes vagalume no japão colocando materiais biolumenscentes a partir do organismo vírus o luminol conhece o caso do luminol utilizado no caso de detecção de sangue por exemplo o caso do luminol também sofreu um processo de novo uma ligação peróxido lembra da luz de ferina ligação luminol ligação para formar ligações fortes aqui carbonila então na hora que ele faz esta quebra desta ligação para formar uma ligação forte ele libera energia suficiente para levar a molécula ao estado excitado a partir daqui acontece o processo de emissão de luz esta reação se acelera na presença de ferro então o sangue tem moglomina o luminol vai catalisar para pegar aquele ferro da moglomina acelera o processo a gente consegue então enxergar aquelas manchas florescentes a partir de vestido de sangue no caso em situação criminalística caso de crime essas coisas todas como você conhece já foi naquela festinha com aquele bastão florescente na hora que você quebra ele dobra ele quebra você facilita uma reação química então dentro tem uma ampola de vidro na hora que você dobra aquele material quebra o peróxido de hidrogênio favorece a reação e acontece o processo de emissão de luz só que neste caso aqui chama de luminescência direta o material ele vai emitir luz luminescência direta desculpa o material vai emitir luz neste caso do bastão chama de luminescência indireta por quê? porque não é o material inicial que floresce é um componente um curante presente que vai fazer aquela emissão de luz de novo uma ligação no caso de oxalato de prostitrogênio ele vai quebrar quando o fenol um peróxido tá esse peróxido aqui ele vai decompor CO2 e energia a energia presente ele vai ser transferida para o curante que está aqui o curante vai para o estado citado e o curante ele vai emitir luz daquela cor específica está vendo indireta o material transferir energia e o curante que estava ali esperando ele que vai fazer o processo de emissão de luz então é a alteração do tipo de curante exatamente exatamente não sei que está aqui na estrutura não mas depende do curante isso do verde da faixa completa depende da estrutura molecular geralmente são sistemas por aromáticos de luz então ele vai receber a luz a energia está ocitada e a partir daqui acontece a missão de luz bom, já para finalizar na parte de oxigênio singlete extremamente importante com aplicação enorme você sabe que o oxigênio que nós respiramos aqui está no estado triplete triplete e ele tem configuração eletrônica está aqui o triplete que se chama de bi-radical realmente cada átomo de oxigênio tem uma ligação simples e cada átomo tem um elétron emparelhado então o triplete um spin paralelo ok mas se colocamos aqui o triplete e adicionar energia nele é suficiente para inverter o spin do elétron e colocar aqui emparelhado neste orbital então você consegue inverter o spin e chegar na situação para chegar no oxigênio singlete então aqui estaria o oxigênio molecular fundamental oxigênio singlete com esta configuração e uma terceira espécie conhecida como sigma g que tem esse inglês só que agora tem inversão no mínimo orbital está vendo aqui tem inversão para cá aqui tem inversão mas fica no mínimo orbital então tem o oxigênio singlete e acima dele tem oxigênio singlete presente chama de delta e sigma ok porque é importante isso aqui oxigênio singlete é uma espécie altamente reativa altamente reativa ela vai ser pouco seletiva concorda quanto maior a reatividade menor a seletividade ok como eles estão em um estado acima do estado fundamental ela está nervosa ela quer reagir com qualquer coisa ok então o que se utiliza na prática é o seguinte como que consigo formar oxigênio singlete a partir do oxigênio molecular oxigênio molecular é triplete não tem como pegar o oxigênio triplete fazer irradiação e levar no singlete porque tem inversão de spin e seria uma transição proibida então tem um mecanismo de transferência de energia que consiga meio que contornar esse problema e conseguir formar o singlete a partir do triplete então lembra uma irradiação direta do material não vai chegar aqui porque a mecânica quântica diz que esse processo é proibido por spin então conseguir inverter o spin ok então tem dois mecanismos tá chamamos de mecanismo tipo 1 tipo 2 para formar espécies reativas de oxigênio a partir do signo molecular consigo formar espécies altamente reativas vou colocar aqui um fotossensibilizador que chamamos um corante um corante tá você faz irradiação o estado citado tem um cruzamento para o triplete e a partir daqui ele consegue fazer duas coisas ou consegue transferir transferir elétron o material oxidante formando espécies anil radical consegue transferir elétron com o redutor formando o cachorro radical ou simplesmente encontra uma segunda molécula para formar espécies carregadas ok o tipo 2 o mais importante que acontece na presença de oxigênio repare o material que está no triplete ele vai transferir energia para o oxigênio molecular para formar o corante no estado fundamental e oxigênio o cinglete que vai fazer o efeito de reação química é preciso aqui utilizado na terapia vou mostrar agora os processos de fotossensibilização então tem um corante esse corante vai transferir energia para o triplete e o triplete vai formar oxigênio o cinglete repare que o contorno é o problema de formar o cinglete a partir do triplete porque eu fiz a partir da transferência de energia de um corante essas configurações eletrônicas e a energia associada para o oxigênio ao cinglete repare para a transferência de energia é necessário que a espécie doadora este acima da espécie aceitadora concorda? então qualquer material acima de 23 quilocapos por mol é capaz de transferir energia para o oxigênio molecular para chegar no oxigênio cinglete se for menor seria o processo endotérmico que seria difícil de acontecer ok então algumas sondas espécies são capazes de seletivamente capturar fazendo trepe daquele material por exemplo esta molécula aqui ela é seletiva para o oxigênio cinglete ela reage no seu cinglete e o mecanismo que acontece é de aumento de emissão de luz o material não floresce na hora que captura o oxigênio cinglete o material se torna florescente uma sonda você sai a formação de um cinglete por meio indireto você capturou um sequestrador ele capturou e aumentou a emissão do material tem para o oxigênio também para o oxigênio superóxido enfim para o oxigênio os orgânicos tem moléculas específicas e seletivas para aqueles materiais aqui o legal isso aqui de novo o diagrama de Jablonski mostrando o que acontece o corante ele vai para o triplete e a partir daqui ele transfera energia para formar esta espécie aqui o que? o oxigênio cinglete principalmente descoberto por um farmacéutico como era farmacéutico ele logo de cara sacou caramba essa espécie pode ser boa para alguma coisa biológica justamente foi o que desenvolveu como terapia fotodinâmica um tipo de terapia utilizando uma espécie reativa para matar por exemplo o cérebro de câncer câncer de pele melanoma olha que interessante aqui está mais ou menos o desenvolvimento da terapia fotodinâmica o que aconteceu é descobrir realmente que a combinação de um corante luz e oxigênio tinha a formação de uma espécie reativa que poderia ser utilizada para tratamento de câncer de pele mas curioso está aqui o Meyer ele mesmo fez uma injeção injetou o material para mostrar que esse corante não tinha efeto tóxico ele fez 200 miligramas da hematoporferina fez a injeção e mostrou isso aqui não tem problema só que na hora que ele foi para a rua e pegou sol sabe como ele ficou não tinha toxicidade no escuro o material mas na hora que foi enjeção com luz solar o fotossensibilizador ele foi prestado excitado transferiu energia para o oxigênio triplete presente nas células no organismo formou oxigênio o oxigênio fez aquele dano terapêutico começou a atacar no caso a proximidade dos olhos tem também inchaço nas mãos enfim então se suspeitou que o oxigênio caramba tem uma infância reativa poderia ser utilizado de forma seletiva para matar micro-organismos células enfim então os fotossensibilizadores mais comuns aqueles capazes de transferir energia são os de metileno e rosa de bengala são os de metileno muito lindos que são capazes de transferir energia para formar espécie reativa então como que funciona a terapia fotodinâmica então a gente depende do tipo de câncer e depende também da profundidade do câncer se for superficial ou for mais interno no caso de melanoma no caso de pele então aqui está você viu que está a pele melanoma o material ele pode ser injetado ok o corante no caso o corante injetado ele vai circular aqui para o sistema e vai se acumular de forma seletiva na célula cancerosa a maioria de fármacos contém o núcleo da porfirina e a célula cancerosa adora a porfirina então de forma seletiva ele vai se acumular na célula cancerosa e não se acumula na célula normal lembra eu quero atacar a célula cancerosa eu não quero afetar a célula normal ok então ele vai se colocar aqui tem o tempo de incubação que é uma incubação esperar a pessoa lá um tempinho quando foi acumulado aqui agora a gente faz a irradiação com luz de tal forma que o corante absorve a luz ele vai absorver luz vai transferir energia para o oxigênio presente na célula que está dissolvido e vai começar a atacar aquele tumor aqui na célula da presença lembra como é pouco como é pouco seletivo ele vai atacar qualquer parte presente ali na proximidade se tiver oxigênio presente ele vai atacar aminoácidos o lipídio a proteína presente ali naquela célula ok uma coisa interessante do oxílio singlet como ele tem um tempo de vida muito curto a área de ação dele muito pequena então ele só vai atuar no local onde está presente o fotossensibilizador não tem perigo de ele imagina ele se afastou aqui e começou a atacar o sistema inteiro não ele só vai atuar naquela região onde foi formado então você tem que controlar colocando o corante para uma célula naquele ponto e radiando somente naquele ponto ele vai atacar aquela área específica onde foi acumulado o fotossensibilizador por que corante funciona não porque a nossa pele tem uns cromóforos que absorvem luz aqui está a foto da pele diferentes camadas presentes na pele repare se colocar luz ultravioleta ali UVA e UVB aqui desculpa vou ver se é UVB aqui só uma parte vai conseguir atravessar a gente tem moléculas capazes de absorver luz ultravioleta a gente vai quando vai na praia vem aquele sol claro tem um limite se tiver muito tempo vai queimar justamente via degranação mas essa luz só vai conseguir atravessar uma parte agora imagina que o corante está aqui embaixo aqui embaixo ele não vai chegar luz se não vai chegar luz ele não vai conseguir formar oxigênio no cinglete ok se eu colocar agora luz esta faixa ele consegue atravessar mas não chegou no corante troca luz perde tem uma penetração maior mas não chegou no corante luz vermelha ele consegue atravessar ou seja a pele ela é transparente para a luz vermelha por isso os corantes utilizados são porfirinas que absorvem na região do vermelho então qualquer corante não vai funcionar deve conseguir absorver primeiro porque a luz vermelha tem menor energia menor energia então ele vai causar menos dano na pele e segundo porque o vermelho consegue atravessar a pele sem ser absorvida ela vai chegar no corante suficiente para criar ou formar oxigênio no cinglete para matar a célula chama de janela terapêutica aquela janela entre 150 nanômetros e 940 nanômetros suficiente para a luz atravessar e chegar no corante ok então aqui nós vemos como funciona a pessoa colocada ali o material depende colocada na área afetada pelo câncer e se faz a irradiação quando vermelha durante várias sessões aqui está mais ou menos o acompanhamento antes do tratamento uma semana para o tratamento e um mês depois do tratamento tem uma redução muito grande por causa das células de melanoma ok de novo geralmente uma sessão custa 200 reais tem hospitais aqui do sul aqui no brasil no sul em Minas e São Paulo que já incluíram essa terapia como forma de tratamento de câncer uma forma alternativa além da quimioterapia e da radioterapia só que se você tem várias sessões a pessoa tem que sair para a rua também tem um cobertor protegido não pode fazer acessar ok funciona vai para a rua que lembra se pegar luz o material continua formando o seu cinglete continua formando então qual o risco de atacar células normais ao invés de melhorar o problema pior acaba criando mais problemas associados com câncer ok pode ser aplicado em forma de creme mesmo na pele tem uma espera ali que se chama de oculsão tem uma produção com papel alumínio para evitar a exposição com a luz espera ali um tempinho a ser absorvida o material chegar no tumor se remove o papel alumínio e se faz radiação com a luz específica para favorecer esse tipo de tratamento aqui no Brasil são 3 ou 4 fármacos comerciais que são disponíveis o ácido aminoleulínico que na verdade este ácido aqui quando ele colocou na pele ele tem uma reação biosintética então no organismo ele se processa ele dimeriza para formar o anel da porfirina este aqui também é o Foscar um dos primeiros fármacos aprovados para tratamento de câncer melanoma tem outra abordagem que se chama termólise lembra a gente faz fotólise chama de fotólise e formar a espécie ali presente o seguinte se eu fiz primeiro chama de endoperóxido faz uma reação química aqui formar o endoperóxido vou pegar o endoperóxido e colocar lá na pele da pessoa não tem luz presente não tem luz vou fazer aqui a reação pega o material e coloca lá acontece que essa reação de quebra de peróxidos com esse material ela vai quebrar com 37 graus ele vai quebrar esta ligação ele vai retornar ao sistema aromático e vai liberar oxigênio sem ingles reparei 37 graus temperatura corporal se você pegar o material aqui e colocar na pessoa lá então você enxerga para uma pessoa a 5 graus exatamente em base de temperatura exatamente depois vai aumentar da forma que via térmica você libera oxigênio agora não tem luz presente entendeu interessante os materiais por exemplo aqui chama de rubreno também forma endoperóxido só que ele só retorna para cá com 120 graus não tem como pegar a pessoa e botar lá 120 graus não tem como os materiais aqui ok também importante esse material está aqui ele deve ter grupos hidrofílicos claro porque lembra você vai formar o material ele vai chegar aqui vai liberar mas lá dentro continua o sistema aromático então deve ser de facilitar a eliminação por via da urina no caso também tem materiais aqui no caso aqui no grupo colocando nanopartículas magnéticas então com o imã você consegue tirar colocar e tirar é magnético você consegue colocar no material fez a ação que deu o seu siglete agora ficou o material você vai tirar o material recarrega de novo o peróxido coloca lá dentro retira e coloca e exatamente vai colocando lá via térmica no caso ok aqui só para finalizar um trabalho feito por um aluno do laboratório de IC ele fez uma preparação de tecido de algodão bactericidas ou seja são tecidos com corantes foram ligados de forma covalente corantes orgânicos capazes de formar oxílose inglês na superfície imagina por exemplo para matar bactérias qualquer bactéria presente no tecido de algodão vai morrer porque na hora que pegar a luz visível vai formar uma espécie reativa capaz de atacar o micro-organismo tem uma foto aqui mostrando o caso fez com E.coli aqui o material antes de diluções e com o tempo e radiação ele tem uma diminuição da colônia de bactérias imagina no caso de leitos hospitalares sabe que infeção cruzada que é infeção hospitalar os principais problemas da saúde pública no caso do colchão do leito hospitalar é o principal vetor de transmissão de doença se tiver um colchão modificar o concorante ele está pegando luz visível na lâmpada fluorescente está pegando luz visível está formando espécies reativas e está evitando a formação de micro-organismo na superfície daquele material por exemplo roupa de hospital roupa de hotel roupa esportiva a gente consegue meio que aplicar esse material que tecido algodão é um dos tecidos mais utilizados então ele conseguiu realmente demonstrar a formação do oxigênio singlete está aqui a fosforescência desse material na superfície do tecido esse trabalho já foi publicado há pouco tempo a gente está sendo bastante referenciado que chama de roupas inteligentes capazes de inibir a proliferação de micro-organismo na superfície desse material quem tiver também interesse tem um artigo da química nova mostrando justamente o efeito do oxigênio singlete justamente o professor E.T. o Binovichar está aqui está aqui está muito legal histórico aplicações metodias de detecção reações químicas envolvendo sistemas biológicos muito legal está referência que tinha interesse é só pegar lá tá ok gente tá obrigado alguma dúvida alguma pergunta aplausos 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 tchau 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 tchau